Boa tarde, presidente Thelma Gobi. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Bauru. Cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria desta casa, também os servidores, amigos da imprensa, e a todos aqueles que nos acompanham em casa, pelos veículos de comunicação, o nosso boa tarde. Eu gostaria de iniciar a minha fala nesta sessão, parabenizando a todos os bauruenses. Nossa cidade completa mais um ano de vida nesta semana, e a gente fica muito feliz de poder participar das principais discussões políticas da nossa cidade, as principais intervenções, principais obras, enfim, que acontecem na nossa cidade neste momento, que a cidade completa mais um aniversário. A gente fica muito feliz com a festa Viva Bauru, que tradicionalmente acontece todos os anos na nossa cidade, e que recebe milhares e milhares de bauruenses, onde todos possam se confraternizar, todos possam se divertir, ouvir uma música, comer o sanduíche de bauru e, ao mesmo tempo, poder ajudar as entidades que ali participam desse aniversário. E o que eu faço questão de destacar todos os anos são momentos raríssimos da cidade de Bauru, onde a população, principalmente aqueles que moram nos bairros mais distantes da cidade de Bauru encontram um local para se divertir, um local com custo baixo. Nós temos essa demanda na nossa cidade, nós temos essa falta de opções, principalmente de lazer e entretenimento para a população de baixa renda que mora nos bairros da nossa cidade, e o Viva Bauru vem para abrir esse espaço para essas pessoas. É muito bonito de ver ali as pessoas passeando, andando para lá e para cá, no parque, apreciando os shows, fazendo a degustação ali também nas barracas dos ambulantes, o que acaba contribuindo muito para a renda desses ambulantes. O Viva Bauru acaba sendo um evento que contribui muito para essas pessoas que vivem desse comércio ambulante também. Então, nós ficamos muito felizes e nós só lamentamos que Bauru carece de mais eventos onde a população de baixa renda possa se divertir sem os olhares tortos daquelas pessoas que, infelizmente, ainda discrimina a população de baixa renda, aquela população que vive nos bairros periféricos da nossa cidade. E eu costumo falar que todos conhecem a minha história e sabem que a gente vem de uma militância da comunidade LGBT, a gente vem de uma militância de combate ao racismo, ao combate a todos os tipos de preconceito na nossa cidade. Mas eu sempre friso que o maior preconceito é o preconceito que é cometido contra os pobres, é aquele preconceito que é cometido para aquelas pessoas que vêm para se divertir, está em algum determinado local da cidade para se divertir e é tratado muitas vezes como delinquente, como vagabundo, às vezes por conta da sua vestimenta, até mesmo às vezes por conta da sua cor da pele. E o Viva Bauru vem para fazer com que todos esses povos possam se confraternizar juntos. Então, parabéns a todos os organizadores desse importante evento e que Bauru possa realizar mais eventos onde a população, principalmente aquela mais carente, possa se divertir. A gente vem na sequência também com a Expo Bauru, com shows importantíssimos e também com alguns dias gratuitos para que essa população possa se divertir. E eu vou fazer um requerimento aqui para a próxima semana, endereçado ao prefeito municipal Clodoaldo Gazeta, porque no aniversário da cidade é feita a interdição de parte ali da Avenida Nações Unidas, onde a população pode fazer caminhada, onde a população pode fazer ali um passeio com carrinho de bebê, de bicicleta, para aquela molecada que está aprendendo a andar de bicicleta, enfim, a gente vai fazer uma solicitação para que se faça um teste após o aniversário da cidade sobre a possibilidade da interdição das Nações Unidas em frente do Vitória Regia para que a população possa usufruir aos domingos, como é feito hoje na Getúlio Vargas, na cidade de Bauru. Então, nós temos hoje um espaço para a população fazer caminhada lá na Getúlio Vargas, mas nós não temos um espaço mais próximo aqui do centro da cidade que possa dar a possibilidade dessas pessoas se divertirem. Ao mesmo tempo, passear no Vitória Regia e, ao mesmo tempo, fazer uma caminhada ali. Eu acredito que seria um pequeno trecho, que seria interditado, e nós não teríamos tanto problema com a questão da mobilidade na nossa cidade. Então, parabéns, Bauru, que você consiga crescer com sustentabilidade e que nós, vereadores e prefeito municipal, vice, todos os secretários possam realizar um excelente trabalho para essa cidade que tanto precisa disso. E eu gostaria, nos meus últimos cinco minutos, falar um pouquinho sobre os descasos que acontecem com a cidade de Bauru. Eu gostaria de iniciar falando do descaso que nós vivemos, e não é de agora, mas é de muito tempo, a respeito da falta de vagas, doutora Thelma, nos leitos hospitalares da nossa cidade. Todos os dias, durante toda a semana, nós recebemos um pedido de socorro de um munícipe pedindo para um vereador intervir para conseguir uma vaga. E nós sabemos que, cada vez que um vereador faz a intervenção, muitas vezes o vereador pode estar cortando a fila de uma pessoa que, de repente, esteja precisando em uma situação mais complicada. Então, nós ficamos em uma saia justíssima e nós esperamos que... O vereador Carlão colocou a última sessão aqui, eu já havia falado, inclusive, com o presidente dessa casa. Essa casa precisa fazer alguma coisa, sim, para que, seja município ou seja estado, doutora Thelma, vou dar uma parte para a senhora, compre vagas. Não dá mais para esperar o hospital das clínicas começar a funcionar para resolver o problema de vagas na nossa cidade, em minha honra com a parte. Eu queria dizer o seguinte, que realmente, já a casa, V. Exª, o presidente, a Comissão de Saúde e vários vereadores já tinham discutido, até conversado com o nosso consultor jurídico, sobre a possibilidade de solicitar a compra de vagas. O senhor está correto. Muito obrigado. E isso já não é de hoje que o senhor vem falando e todos vêm comentando. Eu agradeço a senhora, como presidente da Comissão de Saúde, vem trabalhando nesse assunto também. Nós precisamos que isso se concretize. Nós temos que saber qual é o caminho, seja Ministério Público, não sei o quê. Tem que resolver. O que não pode é ficar toda semana as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, consiga uma vaga para a gente, que minha mãe, com 86 anos, está lá há três dias e vai morrer. O segundo descaso diz respeito à Via Rondon, muito falado nessa tribuna aqui. É impressionante como as pessoas tratam a cidade de Bauru, simplesmente paralisaram as obras e não dão a menor satisfação. Teve agora um apontamento da Artesp, a gente espera que volte essa obra no nosso município, mas é impressionante como Bauru é tratado por algumas pessoas e alguns órgãos de nível, inclusive, estatual. E o terceiro descaso que está acontecendo, eu quero deixar registrado aqui, hoje nós devemos receber aqui uma comissão de trabalhadores lá do frigorífico Mondelli. O frigorífico Mondelli, desde 2014, foi decretada a sua falência. Todos os apontamentos e todos os recursos, em terceira instância, segunda instância, e também em primeira instância, foram superados. Eu quero deixar registrado aqui o trabalho importantíssimo da juíza Rossana, nesse caso, aqui na cidade de Bauru. Mas nós estamos agora, os moradores, principalmente ali da região do Meridota, passam por uma incerteza de quando vai acontecer esse leilão, porque o administrador que foi escolhido pela própria Justiça para cuidar desse caso é uma pessoa que não demonstra a menor pressa para fazer esse leilão. Pouco tem vindo à cidade de Bauru para saber da situação dos funcionários, a atual situação daquela empresa. E eu quero deixar registrado aqui, nessa casa, que nós já tivemos problema no passado com a ECCB, nós tivemos problema com a JAX, nós tivemos problema recentemente com a Mondelez. E nada foi feito, até porque muitos casos transcendiam o poder desta casa, como é o caso da Mondelez, mas fica aqui o apelo para que essa casa participe dessa discussão. Corremos o risco, sim, de, dependendo da demora para que saia o leilão dessa empresa, corremos o risco, sim, de ter mais uma grande empresa fechando na cidade de Bauru, fechando mais 800 postos de trabalho na nossa cidade. Isso vem correndo num silêncio na nossa cidade, nós temos poucas informações sobre esse caso, mas hoje uma comissão de trabalhadores vem nessa casa pedir socorro para que essa casa faça discussão desse assunto, para que nós não tenhamos mais uma empresa fechando na cidade de Bauru. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.